Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre AkiBank, a nova conta digital. Está chegando, falta poucos dias para a conta ir ao ar e você poder ter a sua conta digital AkiBank. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, mais uma conta digital vindo ao mercado aí com alguns produtos diferenciados como por exemplo na AkiBank teremos aí a tag totalmente gratuita onde eu poderei usar a tag do AkiBank nos pedágios sem mensalidade. Eu irei pagar apenas o valor do pedágio na tag, de graça. Então eu vou poder fazer o pedido e receber minha tag gratuita, muito bonita por sinal, esta que vocês estão vendo no vídeo, eu achei muito bonita mesmo essa tag do AkiBank. Teremos também na conta digital do AkiBank, cartão de crédito Visa Internacional com a tecnologia Contacless. É um dos primeiros cartões voltado ao público LGBT, que é o nome do cartão dado aí pelo AkiBank. Esse cartão que vocês estão vendo no vídeo, ele é internacional, tem a tecnologia Contacless, sem mensalidade, sem anuidade, a emissão é gratuita, tá? E você poderá usar em sites nacionais, internacionais, aplicativos de celular também, ok? O outro cartão é o cartão Business do AkiBank, onde você poderá dar para os seus funcionários também este cartão Business AkiBank, tá? Então neste caso, seus funcionários poderão usar também o cartão que é o cartão Business do AkiBank, tá? No aplicativo digital da conta AkiBank, você terá aí como fazer recarga de celular, transferência, pagamento de contas, movimentação financeira e tudo mais na Contacorrente AkiBank pelo aplicativo ou pelo site também. Terá dois tipos de maquininhas de cartão também. Então você poderá ter aí uma maquininha sem bobina e uma maquininha com bobina. Você pode comprar a maquininha e não pagar mensalidade. Ela é sua. Pagou, comprou, é sua, né? Então a maquininha também. Eu vi as taxas. Eu achei interessantíssima essas taxas também da AkiBank. Eu já pedi a mim, estou aguardando chegar. Quando chegar a mim, eu faço um vídeo mostrando para vocês as taxas da maquininha AkiBank. Vou testar para vocês também, né? Se der tudo certo, eu testo o cartão, testo a maquininha também, porque eu já fiz o pedido do meu cartão e da minha maquininha também. Então assim que chegar, eu faço aqui para vocês o teste, tá bom? Mas de antemão eu já vi que as taxas são boas, tá? Taxa no débito aí, menos de 1,5%. Tem muitas empresas cobrando aí 2% no débito, né? Uma se torna 3 meses, depois vai cobrar 2%. Então muito boa essa maquininha também da AkiBank. Achei bonita essa roxa, né? AkiBank, tá bom? Também poderá fazer revenda de recarga de celular na maquininha e assim ganhar um dinheirinho melhor aí para o seu comércio, tá bom? Se você quiser comprar sua maquininha, eu vou deixar o link para você também embaixo do vídeo, que é esse da indicação. Lá você clica, clica em aqui, pago, vai escolher a maquininha, vai chegar até você a maquininha, tá bom? E você pode se inscrever também na conta digital, tá certo? E assim vai avançando então essa conta digital AkiBank, que eu achei aí legal. No caso, as máquinas, o cartão é um cartão bonito, moderno, né? Da Visa e também a tag, que eu achei lindíssima, essa tag preta aí de graça. Tudo que é de graça é gostoso, né gente? Tudo que é de graça é bonito, é legal. Então acaba sendo tudo show de bola. Tanto os cartões, como o cartão AkiBank Pride, como as maquininhas, eu não tenho que pagar a mensalidade delas, show de bola se ela for minha, né? Tem planos também que você pode pagar a mensalidade. Mas você comprando a maquininha, ela é sua. Então você faz o que você achar de bom com a maquininha aí. Inclusive fazer revenda de recargas pela maquininha e você ganhar um dinheiro com isso, tá bom? Gente, tá aí para vocês mais uma conta digital AkiBank, AkiPago. Chegando, dentro de alguns dias, estará disponível para todos vocês. O link vai ficar aí embaixo do vídeo, é só clicar e se inscrever aí, tá bom? Se quiser comprar uma maquininha, é o mesmo link, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Michel Danilo, um grande abraço. Helena Martins, minha querida, um grande abraço. Moisés Lima Lima, um grande abraço. Tiago C. Bernardo, um grande abraço. E os meus amigos aí de Cochim, no Mato Grosso, a galera de Miranda também aí, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus.